Traçando mais certo que um compasso Nós é o trem, ou seja, o aço Fazendo impossível parecer fácil Meu tempo escasso, cês tem talento Tão lento, cansaço Quantos milhões na bolsa, quantos sem nenhum no bolso Um na viagem pros sonhos, outro no fundo do poço RJ continua lindo, quantos estão vindo pra ver a cidade Grande parte dos que tão chegando não tão preparados pra diversidade Nós acostumado com a dificuldade, não é ficção, é realidade Tem que virar homem antes da idade Já que quer o dobro, mas tem nem metade